Olá, bom dia pra você. O Boletim em Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. O Centro de Detenção Provisória Masculino, no quilômetro 8 da BR-174, passa por uma revista. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Bruno. Pois é, na noite deste domingo, helicópteros foram vistos sobrevoando a unidade nos primeiros movimentos da ação. Policiais militares já fizeram, no último dia 17, na unidade prisional do Poracaquara, uma varredura onde foram encontrados drogas, armas e objetos perfurantes. A ação deve durar até às 3 da tarde, onde a CEAP deve divulgar o balanço da operação no presídio, onde 56 detentos foram assassinados no início deste ano, onde houve o maior massacre da história. Eu volto com você no estúdio, Priscila. Obrigada, Bruno. E na tarde deste domingo, um detento morreu depois de passar mal no Instituto Penal Antônio Trindade. A repórter Priscila Mello traz as informações. O detento foi identificado como Jefferson Marcelo Valentim. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, ele estava na enfermaria do IPAT desde a última sexta-feira por causa de dores na perna. No início da tarde deste domingo, o detento se queixou das fortes dores e estava com pressão alta e coceira nos membros inferiores. A técnica de enfermagem, que estava de plantão, chamou uma escolta médica para que Jefferson fosse levado para um hospital. Mas quando eles chegaram lá, o interno já estava morto. Agora, a SEAP aguarda a conclusão do laudo do IML, que vai dizer a causa da morte. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Um incêndio destruiu uma casa no Tarumã, zona oeste da cidade. O fogo foi causado pelo próprio dono. A casa ficou destruída. O incêndio foi na manhã deste domingo na comunidade Parque São Pedro. Segundo os moradores do local, quem ateou o fogo foi o próprio morador, identificado pela polícia como Humberto Monteiro Ferreira, mais conhecido como Beto. Ele teria descoberto que a esposa tinha um outro relacionamento. Estava tendo um problema no relacionamento dele já há mais de meses. Estava fazendo acompanhamento nele, que eu sou o diácono da igreja. Aí eu estava fazendo acompanhamento com ele. Aí, felizmente, aconteceu isso aí, né? Eu já tinha avisado para ele, para ela, que se ele não procurasse se consertar, o que ia acontecer era pior, né? Segundo os vizinhos que viram o momento do incêndio, Beto ainda acordou os dois filhos, uma menina de 8 anos e um adolescente de 13, para saírem da residência. Ele acordou as crianças e tirou eles, aí botou fogo na casa. Elas ficaram sentadas aí do lado da casa do vizinho chorando, aí chegou a polícia e o bombeiro. As testemunhas disseram que a mãe teria passado a noite fora. O casal de irmãos foram entregues para ela. Humberto foi ouvido na delegacia e depois foi liberado. O inquérito foi aberto e a polícia civil vai investigar o caso. E na manhã de domingo, pelo menos três caixas eletrônicos de uma agência bancária, Nádia e Jamabatista, foram arrombados. A repórter Priscila Mello acompanhou. Foram cinco homens todos encapuzados, mas outras pessoas também podem ter participado. E na hora do arrombamento, estariam do lado de fora, esperando em um carro para facilitar a fuga. Os suspeitos usaram um cilindro de oxigênio e um maçarico para violar o lacre de segurança dos caixas eletrônicos. Segundo a polícia, o prejuízo pode ter chegado a 600 mil reais. Agora os suspeitos são procurados. Eu volto com você ao estúdio. Um policial militar teve a arma roubada durante uma abordagem policial no Mundo Novo, Zona Norte de Manaus. Os policiais faziam uma abordagem quando um homem, conhecido como Boca, fez com que seus comparsas saíssem correndo. Os PM saíram em perseguição e um militar acabou ficando sozinho com Boca. O suspeito aproveitou o momento para levar a arma do PM. No vídeo, é possível ver as viaturas saindo do local em buscas do suspeito. Ainda não há informações se ele foi preso. Procurada, a assessoria da polícia militar disse desconhecer o fato. E no sábado, no Bariri, Zona Sul, duas casas desabaram. Ninguém ficou ferido. Os moradores salvaram o que puderam, mas perderam muita coisa. O que a senhora acabou perdendo nesse desastre? A geladeira, perdi fogão, perdi tudo da minha cozinha. Armário, pia, tudo. E a minha nora perdeu as coisas dela quase tudo também. Tudo praticamente, porque se ela for tirar aquela parte ali, debaixo que está dentro d'água, vai cair as coisas dela tudo dentro d'água. Um susto para a senhora quando o culto começou a desabar? Com certeza, né? Um susto para mim, um susto para ela que estava dentro da casa. Priscila mora na última casa que também teve parte da estrutura destruída. Ela foi mais uma que perdeu quase tudo. Eu corri risco de vida. Se eu estivesse dormindo de noite aí, a casa ia cair tudo. Eu poderia morrer. Eu e minha filha, entendeu? Estava correndo risco de vida aí dentro. Esta parte era onde ficava a cozinha. Tudo veio abaixo e foi parar no rio. Era por volta das 4 horas da tarde, quando os moradores ouviram o estalo e saíram correndo com medo. Esta outra parte onde eu estou é onde dava acesso à casa da Priscila, que está mais à frente ali. A estrutura está praticamente vindo abaixo. Aqui ficava a ponte, que também acabou destruída. Sem ter como chegar ao que restou da casa, temia a qualquer momento perder o pouco que tinha. Foi o fogão, a geladeira, tudo para debaixo da água. Lá no guarda-roupa ainda está lá dentro. Algumas coisas minhas estão lá ainda. O local onde as casas foram construídas é na beira do Igarapé. A defesa civil foi ao local, mas não interditou as casas. E ainda informou que só hoje ia poder acionar a Secretaria de Assistência Social para que as famílias recebessem auxílio. E agora vamos ao esporte. Nesse domingo foi a abertura da Copa Leão Brauna. A competição homenageia um dos maiores incentivadores do futebol no estado. O início da competição foi marcado por uma linda festa. Treze equipes que vão participar da competição se apresentaram no estádio da Colina. A Copa leva o nome de Leão Brauna, um grande ícone do futebol do Amazonas. Para mim é muita alegria, entendeu? De poder ver uma homenagem ao meu pai, que tanto fez, amava o futebol. Leão Brauna ficou conhecido por incentivar o futebol de base aqui no nosso estado. Ele fez grandes descobertas. Uma delas foi o jogador França, que brilhou no São Paulo. Além do Holanda, o homenageado dessa Copa passou também pelo Faiste e o Nacional. O ex-meia atacante do São Raimundo, Antônio Alex, conhecido como jogador, desta vez vai vestir a camisa do Rio Negro na competição. Para a gente é um privilégio ter participado na época, na base, com ele como treinador e várias equipes. E assim, hoje estar revivendo isso é bem bacana. Os jogos da primeira edição da Copa Leão Brauma de ex-atletas do futebol de base do Amazonas vão começar no próximo dia 29. Ao todo, são 13 equipes. Vão ser 71 jogos com mais de 300 jogadores. Essa competição, ela já estava no papel, quando o Leão estava vivo. Então, a ideia surgiu dele, fazer uma Copa com ex-atleta da base. Então, nós tiramos do papel e resolvemos homenagear ele que deu a ideia. Mas, além de competir, essa também foi uma oportunidade para os ex-atletas se reunirem. Júlio, que jogou no Rio Negro em 1996, reencontrou vários amigos. Para a gente é gratificante rever os amigos, né? Na década de 90, dos anos anteriores aqui. Só o futebol que nos faz essas coisas, né? Que nos traz essa alegria. Que é até emocionante falar a respeito dessa grande homenagem à Copa Leão Brauna. E ainda nesse fim de semana, mais de 7 mil estudantes participaram dos Jogos Escolares do Amazonas. As meninas não estavam de brincadeira. No vôlei, a competição foi intensa. O time de Keuri venceu o jogo por 2-7 a 0. A gente treinou bastante, a gente se esforçou. A gente tem um técnico que sempre nos dá muita força. E a gente está aqui com tudo, todo o gasto para ganhar. É muito difícil, né? Porque a gente tem trabalhado muito desde o início do ano. Mas, algumas a gente considera até crianças, né? Porque tem 12 anos, então é um processo de formação. E aí desestabiliza emocionalmente, fica nervosa. A nossa função é trabalhar a parte técnica, preparar tecnicamente. Mas também ajudar na parte emocional, que é fundamental no desempenho da equipe. Mas não foram só elas que se deram bem. Essas atletas vieram de Borba. Já faz muito tempo que a gente treina, que a gente foi para o Maitá. Aí a gente jogou lá, a gente ganhou e veio para cá. E tinha até gente da família que veio junto com elas para incentivar o grupo. A força que eles deram para a gente... Eu acredito que por elas virem, ter força, vontade de vir, a gente também veio através disso. Os Jogos Escolares do Amazonas é uma competição importante para os alunos. Foram 20 modalidades e 7.800 atletas da capital e do interior participaram. John é de Coari e foi a paixão pelo futsal que fez ele chegar até aqui. Minha paixão futsal em Coari, todos nós praticamos, é difícil não praticar. Eu gosto muito também e vou continuar jogando até me tornar um grande jogador. Esse é o principal objetivo do GES, que esses jovens possam ter a oportunidade de brilhar e mostrar o que sabem e gostam de fazer. O GES é uma competição onde ele faz todo esse intercâmbio desportivo e social e que esses atletas podem ter essa oportunidade de vir aqui e participar com os demais, com a capital, com os atletas das outras escolas da capital e conhecer também as nossas praças, que aqui as nossas praças esportivas são muito mais oficiais, onde às vezes no interiores não tem essa condição. Os atletas que conseguiram vencer no GES foram classificados para os Jogos Escolares da Juventude, em Curitiba e em Brasília. São 10 horas e 9 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho